Então nós vamos sentindo nos pequenos, eu pego um cigarro e ele é maior do que eu, aí eu não consigo ficar sem fumar. Herodíades estava viciada num terrível vício, numa terrível droga, o seu relacionamento conjugal. E por que que é droga e vício? O Evangelho diz que ela não poderia estar com ele. Um dos dois já eram casados, tanto que Salomé não era filha de Herodes, por isso pôde-se expor para ele daquela forma ridícula, sensual. Nós às vezes achamos que amamos uma pessoa, quando dizemos assim, ah, eu dependo daquela pessoa. Isso não é amar. Amar é você poder dizer para alguém, eu não dependo de você. A maior declaração de amor que você pode dizer para alguém é, eu não dependo de você. Eu não preciso de você. Se o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, a sua namorada disser, eu preciso de você, peça a Deus a libertação. Por quê? Dependência, a Organização Mundial da Saúde define como doença. E a Bíblia define como pecado.